Sejam todos bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso tem agora stories da namorada do Luan Santana, a Isabela Cunha. A Isabela interagiu um pouco com os seguidores nessa quinta-feira que perguntaram para ela se ela é ciumenta. Será que ela tem ciúmes do cantor Luan Santana? A gente sabe que o Luan tem muitas fãs e ela respondeu. Vamos ver agora a Isabela Cunha respondendo aos seguidores. Falo, queria conversar mais porque a gente também foi rugiada quando fica muito tempo sem falar, né? Esses dias eu falei no telefone um pouco, precisei falar. Mas eu gosto muito, sempre gostei muito de aprender idioma. Tenho vontade de aprender mais. Eu sei falar espanhol também, um pouco de italiano. Eu tenho vontade de aprender francês e acho que alemão também ia ser bem legal. Acredito super. Eu acho que o mundo é muito grande, o universo é infinito. Então por que a terra é minúscula perto do tamanho do universo? Por que só aqui tem vida e outros lugares não? Então acho que é egoísmo do ser humano, achar que só existe a gente no mundo. E o canal Coisa de Famoso tem agora a Isabela respondendo se ela é ciumenta. Será que ela tem ciúmes do namorado Luan Santana com as fãs ou outras mulheres? É o que a gente vai conferir agora. Perguntaram também pra ela se ela está animada pra casar. Será? Ela não respondeu, mas deixou uma foto que dá pra ver que casamento não é por esses dias, né? Não é pra logo. Vamos ver aqui mais respostas da Isabela Cunha para os fãs no canal Coisa de Famoso. Normal, gente. Ciúmes, muito daquele ciúme saudável, sabe? Porque eu acho que é o único ciúme que cabe num relacionamento, porque ninguém é dono de ninguém, a gente não pode comandar a vida da pessoa. Eu acho que relacionamento, se você não confiar, não tem graça também, pelo menos pra mim. Se eu ficar achando que a pessoa faz coisas erradas, eu não vou querer ficar com ela. simplesmente assim, eu sou bem prática.